É difícil, é impossível não, é impossível, aí eu vou chamar todo dia e toda hora, no programa, não tem... Mas na verdade é um prazer, é um prazer, tá ótimo, vamos chamá-lo brevemente, pra que ele é vendo que a gente tem que também tomar... É, Lilda, você falou em profissional, na verdade a gente faz música, eu no meu caso, eu sou mais compositor, o prazer... Ah, sim, sim. E o tocar, o lado profissional é exatamente assim, de tocar em barzinho, essas coisas assim, e aí eu me sinto profissional, que eu gosto de ir e fazer um trabalho perfeito. Mesmo que não saia perfeito, que nem sempre as coisas saem perfeito, mas eu gosto muito. E hoje eu vim tocar, eu programei uma coisa hoje, que eu nunca toquei um Fernando Mendes aqui, nunca, e eu ouço o Fernando Mendes e adoro o Fernando Mendes. E escolhi a música que eu mais gosto de Fernando Mendes, que embora não seja a mais tocada, mas é a que eu mais gosto e ela tem uma história, assim, fantástica, que se não me engano é de um primo dele, ele fez para um primo dele. E eu programei essa música hoje para ele. Então, uma homenagem ao meu amigo José Wilson e meu amigo Fernando Mendes. São dois, são duas pessoas fantásticas, dois conterrâneos que eu acho que merecem a gente fazer uma homenagem. Dois artistas também como você, né? Então, a música se chama Meu Amigo do Mar, Fernando Mendes. A música se chama Meu Amigo do Mar. O sol se esconde nos montes, a noite não tarda a chegar, e lá bem distante eu vejo o céu se encontrando com o mar. Eu fico em silêncio esperando rever meu amigo voltar. E tantas vezes eu ouvi cantar, tentando afastar a tristeza que mora no seu olhar. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade existe e onde se esconde o amor. E se foi pro alto mar, foi procurar o amor, e eu continuo a esperar. Mas não sei se vai voltar, pois em seu lenço encontrei, olhando nas águas do mar. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade existe e onde se esconde o amor. E se foi pro alto mar, foi procurar o amor, e eu continuo a esperar. Mas não sei se vai voltar, pois o encontrei um amigo, amigo das águas do mar. E se foi pro alto mar... Fernando bem, desculpa, um finalzinho. Essa música é Nilson, é... É! Se não me engano, se não me engano, é uma história muito triste e muito feliz do Fernando ter composta essa música, que foi de um primo dele que morreu um folgado na praia. Ah, muito claro. Não é isso? É assim, pelo... É, então é uma música que tem uma história assim, perfeita, sabe? Eu acho que quando eu ouvi a música, sem saber da história, eu já gostei da melodia, dessa coisa, da construção da letra. É a construção da letra. E eu chego assim a emocionar e, desculpa até o vacilo aqui, às vezes, mas essa música me emociona até hoje. Faz parte, nós somos humanos. Foi o Fernando que compôs essa coisa assim com muita intensidade e com muita veracidade. É que é um momento de... é uma perda, né? É, e a emoção fez com que ele construísse essa música. Isso, então eu fico muito feliz por ele de ter feito essa canção. Muito bonita. Muito bem. É engraçado que a gente tem o costume de ouvir outras músicas do Fernando, né? É, desconhecida das coisas, então eu queria trazer isso aqui hoje. E, na verdade, eu peguei isso hoje. Eu falei, rapaz, eu não gosto de ouvir, nunca toquei. É. Porque eu toco muito, é desconhecido dessas coisas, né? Cadê do Rota, essas coisas. E eu queria trazer essa coisa aqui hoje. Meu amigo. Eu sou filho de você, Marcos. Isso só viria coisa boa mesmo, Marcos. Valeu, obrigado. É, lógico.